Penharol e Flamengo, o jogo do ano na Libertadores da América. Horário, escalações e onde assistir este grande jogo, né? O duelo aí decisivo que vai parar o continente. Fala, galera! Nesta quinta-feira, às 19h, horário de Brasília, nós teremos aí Penharol e Flamengo, que se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. E eu pergunto, será que o Flamengo vai conseguir o milagre ou o Penharol vai confirmar aí a sua vantagem? Então, meus amigos, deixa eu já pedir aí o seu like, se inscreva aqui no canal e ative também o sininho das notificações para que você não perca aí nenhuma novidade sobre o rubro negro. mais querido e amado do Brasil e do mundo. Eu conto com a sua participação, conto com a sua colaboração. Já é? Olha, gente, o Penharol chega aí com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo no Maracanã por 1x0. O gol do Javier Cabrera, né? Autor do gol aí e eleito o melhor da partida, desta primeira partida da Copa Libertadores da América. Ele foi o destaque. Agora, meus amigos, jogando em casa, lá no campeão del ciclo, né? O time uruguaio precisa apenas aí de um empate para confirmar aí a classificação, a próxima fase e avançar a semifinal da Libertadores da América. Do outro lado, temos aí o Flamengo, né? Que precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir aí a vaga nas semifinais da competição. Mas o técnico Tite, meus amigos, tem um grande desafio pela frente. O Tite vem sofrendo muitos gols aí. A equipe do Tite vem sofrendo muitos gols. Isso não é comum, né? E o Flamengo vem aí com seis desfalques importantes para esta partida. Cinco deles no ataque. Aí você imagina. O Flamengo precisando fazer gols, pelo menos dois gols, e não tem aí a maioria dos seus jogadores de ataque. A equipe, então, vem pressionada após a primeira derrota no Maracanã por 1 a 0. E para somar, com um histórico desfavorável contra a equipe do Penharol. É o histórico. Não é nada animador para nós, rubro-negros. Mas vamos acreditar, né, gente? Em cinco jogos pela Libertadores contra o Penharol, o Flamengo nunca venceu. Já começa aí. São quatro derrotas e um empate. Esse empate foi lá em 2019. Um 0x0 lá no Uruguai. E para piorar, o Flamengo nunca conseguiu marcar um gol sequer na equipe uruguaia, né? Nesta competição em jogos válidos pela Libertadores da América. A maioria das derrotas foi por 1 a 0 e o empate foi 0 a 0. Mas é hora de mudar, de quebrar essa escritura, né? Vamos às prováveis escalações aí do Penharol. Ele vem completo. A equipe do Diego Aguirre. Diego Aguirre, o velho de Aguirre, do torcedor. Lilianz, Brasileiros, Rodríguez, Flamengo, Oliveira, Mesma e García, Darias, Cabraldo da Campo Ayrnandes, Baez e Silveira. No comando, como eu disse, Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Alexandro, Pulgar ou Ortiz, né? Na primeira parte eles escolheram o Pulgar, nesta provavelmente o Ortiz, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, apesar dele ter testado. Altyazı M.K. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto